Olá pessoal, espero que estejam todos bem, com saúde. Bom, estamos iniciando uma nova série de vídeos que se chamará Por que devemos praticar Aikido? Esse tema surgiu a partir de alguns questionamentos, algumas pessoas fizeram por e-mail, por whatsapp, e quero agradecer especialmente a uma pessoa chamada Maria Eduarda, que nos escreveu fazendo alguns questionamentos. Então, por que devemos praticar Aikido? Devemos praticar Aikido não só por ser uma arte marcial de defesa, de defesa pessoal, ou por transmitir bons valores de vida, valores filosóficos, ética, série de coisas. Mas é claro que esses já seriam bons motivos para praticar. Mas isso vocês já sabem. Hoje eu quero falar, então, sobre os ensinamentos que o Aikido nos proporciona através da sua dinâmica psicomotora. E quero começar, então, através de um tema que a gente pode nominar como esquiva, que é o primeiro princípio mais básico que procuramos reforçar e frisar bastante em nossos tojosos, que é o princípio de não ser atingido, de sair da frente, deixar passar. Então, a agressão vem, não vamos bloquear, nem resistir, nem entrar em choque. Vamos deixar passar. Vamos sair da frente para deixar passar. Gentilmente. Por quê? Porque o principal que o Aikido nos ensina é que o nosso objetivo não é vencer. O nosso objetivo é não ser derrotado. Isso me faz lembrar um episódio com o Sensei que foi convidado por alguns estivadores, pessoal que pratica musculação, como dizem hoje em dia, fazem ferrinho. E essas pessoas gostam de fazer competições de queda de braço. Aí convidaram esse sensei, conheciam, alguém conhecia ele, convidaram para fazer uma participação lá. E ele foi. E ele disse que ele não ia vencer ninguém, mas ele não ia ser derrotado. Frisou bem que ele não seria derrotado. Aí pegaram lá um fortão para competir com ele. Aí essa pessoa suou, 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 fez força e não conseguiu derrubar o braço do sensei. Depois a pessoa foi orgulhosa, disse, é, mas o senhor não me venceu. Aí o sensei disse, mas eu não disse que ele venceu, ele disse que não ia ser derrotado. Então isso sintetiza para mim muito bem a ideia do não vencer, que a questão não é vencer, a questão é não ser derrotado. E no Aikido aprendemos a evitar sempre o confronto direto. Treinando diariamente as técnicas de esquivas, os tais sabakes, as maneiras de se deslocar, enfim. E isso traz uma dinâmica muito boa e transformadora na pessoa. Ao treinar essa atitude durante meses e anos até, ela acaba, essa atitude e essa prática, acabam se tornando parte da gente. Se torna um hábito, e um bom hábito. E esse hábito transformador ajuda a preservar a nossa vida de agressões físicas. Mas também ajuda no nosso dia a dia, no nosso convívio, no nosso convívio social, tanto a nível profissional, a nível social, familiar, em todos os níveis. cria esse hábito de não entrar em conflito. O Aikido sempre se diz que é a arte de resolver conflitos, e não de criar conflitos. Por isso é que se pratica, em primeiro lugar, a esquiva. Em primeiro lugar, não ser atingido. Depois, no segundo momento, a gente pode até direcionar essa energia do agressor para algo mais calmo, mais tranquilo. Tranquilizando o agressor. Então, eu queria hoje trabalhar isso, passar essa ideia para vocês. E esses vídeos sempre serão pequenos. como alguém nos disse, são pequenas pílulas para não cansar muito a pessoa que estiver nos ouvindo. Eu queria, para encerrar, desejar a todos, espero que todos estejam bem, e desejar que que tudo se resolva, que nós, cada vez mais, tenhamos uma perspectiva de melhora diante de tudo que está acontecendo. E quero frisar uma coisa, que o importante é amarmos as pessoas e aceitá-las como elas são. Hoje em dia, nós estamos vivendo um ambiente de muito conflito, de muitas diferenças de opinião. E essas diferenças de opinião levam a conflitos. Opinião é como uma roupa, usar uma roupa. se a gente fica sempre com aquela mesma roupa, nunca tira, nunca lava ela, nunca recicla ela, ela vai acabar cheirando mal. E opinião é a mesma coisa. As opiniões, a gente não deve ficar cristalizado em cima de uma opinião, em cima de uma ideia. Por quê? Porque várias filosofias nos ensinam isso. O budismo, o taoísmo, os filósofos antigos, o cristianismo também ensina a perdoar e a aceitar, mas tem que praticar. Então, o que que eles ensinam essas culturas antigas? Que tudo está em transformação, tudo sempre está mudando. a única certeza que temos, a única coisa certa é a transformação, é a mudança, é a eterna mudança. Isso nunca vai parar. Desde que o universo, se é que um dia ele começou, até hoje nem a ciência sabe, ele está sempre em transformação e nunca vai parar de se transformar. e essa é a única coisa certa. Então, ter opinião, a opinião pode estar mudando, uma hora vai se transformar e deve se transformar e devemos estar abertos para a transformação. E esse é o primeiro princípio do amor, que é aceitação. Aceite as pessoas, mesmo que não concorde com elas, mesmo que não tenha as mesmas opiniões, as mesmas crenças, nós devemos aceitar. E esse aceitar é parte desse deixar passar, desse não entrar em choque. Então, fiquem em paz, com saúde, continuem se cuidando. Obrigado. e aí e aí